Bom, é o quadro de olho na educação e olha só que assunto bacana, que assunto legal, a gente vai falar sobre rádio. Tem coisa mais legal que rádio? E a gente vai falar sobre o rádio como ferramenta da educação. Por isso o nosso contato é com o meu xará, Luiz André Oliveira. Meu xará pelo André, evidentemente, né? Ele que é jornalista no Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense. Tudo bem? É, tricolor. É, isso aí, grande fusão. É verdade. Olha, eu fico muito feliz e falar de rádio é um grande problema, porque todo mundo que gosta de rádio gosta muito de falar, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, na hora eu aceitei. Que legal. Justamente por ser de Campinas. Eu tenho uma admiração muito grande pela sociedade de Campinas, né? A gente tem o Unicamp, né? Nesse momento em que a gente discute e valoriza a ciência, né? A Unicamp é um centro de referência internacional de ciência. E, é claro, para a Unicamp existir, é porque a sociedade de Campinas investe na educação de base. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Então, também. E também a parte científica, também. Eu tenho alguns contatos, tive alguns contatos e agradeço muito a Renata Proeterno de Almeida e o André Sassi, da área de Oncologia, que também é uma referência na área da ciência em Campinas. Então, eu queria dar os parabéns à sociedade de Campinas e, por isso, eu fico muito lisonjeado em poder conversar com vocês hoje. Ah, muito obrigado. O prazer é todo nosso. Bom, Luiz André Oliveira, gostaria que você falasse a respeito do papel do rádio na educação. Como que está a situação hoje? Porque a gente sabe que, há muito tempo, o rádio era, talvez, a principal ferramenta, né, de educação. A gente vai abordar mais esse tema, vai entrar mais nesse assunto. Como está a situação hoje, Luiz André? Olha, hoje, na verdade, a gente tem Brasis muito diferenciados, né? Então, a gente fala, a gente acha que a educação remota, que ela está funcionando. A gente sabe que não funciona de um determinado segmento, uma determinada classe social, agora não para outra. Quem garante mesmo no Brasil, nos rincões do Brasil, lá no Amazonas, é o rádio. O rádio sempre que foi quem garantiu a comunicação e a educação nesses pontos. Agora, com o ensino remoto, é justamente ele que faz esse grande trabalho. Quando eu falo de um grande centro, cidades ricas como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, também bem desenvolvidas, a gente não sente tanto essa necessidade dele como instrumento de educação. Agora, se a gente desloca desses centros, lugares que a internet não chegou, lugares que a televisão ainda não chegou. Então, é justamente ele que é o principal. E, conforme você falou, essa questão histórica mesmo, o rádio, ao contrário da televisão, ele surgiu educativo. O objetivo pai do rádio foi Roquete Pinto, né, Edgar Roquete Pinto, que era um dos grandes educadores. Então, ele dizia que o rádio era a escola de quem não tem escola. E ele surgiu com esse propósito. Ele só mudou e ganhou esses contornos comerciais porque havia um interesse todo político e necessário para a época, considerado pelo governo Getúlio Vargas, de você unir o Brasil. Então, ele deixou de ter esse viés educativo para poder fazer a comunicação de massa e a unificação do país, a criação de um país único, de identidade, da identidade nacional. Então, o rádio sempre teve uma importância muito grande, tanto na educação como na questão da cidadania, da unidade nacional. É, o rádio que surgiu em 1923, né, e hoje acabou deixando um pouco de lado, não, não, evidentemente, porque quis, do atendimento ao público infantil, inclusive essa questão que envolve fins educacionais, né, Luiz André? Sim. Agora, ele volta agora, tá, André? Como eu disse, essa importância agora, a gente não pode deixar de lado que ele é que está garantindo aí, em vários estados, em várias regiões, a manutenção precária, é claro, é tudo improvisado, nesse momento de pandemia, ele que está garantindo ali o contato e o auxílio aos professores. Agora, lembrando que o rádio sempre teve essa característica também, ele é mutante, então ele muda sempre. Ele acaba indo para outras vocações quando surgem outras mídias que concorrem com ele. Então, ele deixou, sim, de lado, por muito tempo, a questão educativa, né, temos poucos projetos, né, espero que voltem mais, e também o público infantil, com algumas exceções. Conforme você disse, o rádio que surgiu em 1923 surgiu aqui no Rio de Janeiro, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi doada ao Ministério da Educação, e ela é a Rádio MEC, eu acho, eu não tenho certeza aí, o Guinness não confirma, mas eu acho que é a emissora mais antiga em continuidade, ou seja, o Brasil tem essa primazia e, por isso, é um patrimônio que nós temos que defender junto ao governo brasileiro, a EBC e a Rádio MEC, que é a Rádio Sociedade. Acho que nós somos o único país do mundo em que a primeira emissora de rádio continua no ar ininterruptamente até hoje, que é a Rádio MEC, que é uma rádio com fins educativos, é claro, ela não desenvolve tantos projetos, mas ela está no ar até hoje aqui, com uma programação voltada para a cidadania, enfim, ela foi doada. O que aconteceu? O Roquete Pinto, quando percebeu que o rádio virou comercial, que ele não ia conseguir concorrer mais com as emissoras comerciais que surgiram, ele doou ao Ministério da Educação e Saúde, o MEC era junto com a Saúde antigamente. Aí ele fez a doação. Ele fez um arcabouço jurídico tão perfeito que, mesmo depois tendo ditadura Vargas, ditadura militar, governos, outros governos, ninguém conseguiu mudar a base dessa emissora, porque qualquer alteração ela voltaria para a família. Então, esta rádio continua, de certa forma, mantendo até hoje esses princípios, não da educação, enfim, da educação didática, mas os princípios de cidadania, e ela mantém até hoje. Então, isso é um privilégio que a gente tem aqui no Brasil e que a gente tem que defender. Agora, fora isso, a gente tem também a Rádio Cultura de São Paulo, que realizou esse ano de trabalhos, a Rádio Educadora da Bahia, enfim, a Rádio Nacional do Amazonas, né, que faz um trabalho maravilhoso. A gente tem o trabalho do Zé Zucca, que foi feito um trabalho infantil nos anos 90, também aqui no Rio. Enfim, são vários projetos, mas que não tem continuidade nem a visibilidade. Só que eu acho que agora, nesse momento, em que a televisão... É, uma pandemia, mas pós-pandemia, vamos pensar no novo normal aí, não gosto muito dessa palavra novo normal não, mas para simplificar, vamos usá-la. Quando acabar a pandemia, que graças a Deus vai acabar o mais rápido possível, estamos torcendo todos para isso, o rádio pode voltar, ele não deve deixar esse espaço da educação e do público infantil. Eu vou explicar por que eu defendo essa muito, e de uma forma até com muito, muito, muita, muita acirrada essa questão. A televisão simplesmente abandonou o público infantil, porque os comerciais foram proibidos, né, a nova legislação proibiu comerciais do público infantil. Hoje eu acho que, hoje eu acho que é TV Brasil e TV Cultura, que... Exato, só. Só. O SBT faz de vez em quando, mas é uma coisa do SBT, né, troca de horário, muito pouco. Então, por quê? Porque não dá mais lucro. Eu não posso botar mais comercial, como eu colocava. O rádio, ele é mais barato. Então, eu consigo manter esse público infantil, porque que, se tem tantas crianças se interessando por podcasts infantis, por que que uma programação de broadcast, uma programação em rede não pode voltar a ter para esse público? É verdade. Quer ver, André, um exemplo de que o rádio tem uma vocação para o público infantil? Eu não sei com quantos anos você está, não vou te perguntar, porque é uma falta de educação, enorme. Não, eu sou 42. Então, dá para eu falar com você. A gente foi fã de Xuxa, não foi? Sim, claro. Xuxa, Mara Maravilha, já não tinha nada para criança, exatamente, Angélica, já não tinha nada para criança mais naquele tempo no rádio. Mas quem dominava as paradas de sucesso dos adultos? Era Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, Trem da Alegria, Patrícia Marques, por quê? Tem 100% de razão. Exatamente. As crianças gostam, o rádio é um veículo fácil de assimilação. E tem outra coisa também que vai na questão cognitiva, André, você trabalha muito com educação, você certamente vai me ajudar aí no desenvolvimento dessa teoria, é de que quando eu recebo um produto televisivo, eu recebo ele pronto. Eu não monto imagem na minha cabeça, eu não crio muitos valores, eles ficam quase que pronto e eu absorvo. Quando eu tenho um produto só em áudio, eu ajudo na construção dele. Por quê? O que o André Aranha está pensando é o que o Luiz André Ferreira de Oliveira aqui pensa diferente. Então, quando uma história está contada no rádio, o André Aranha vai construir na cabeça dele de uma maneira, ele vai ajudar na construção e o Luiz André Ferreira vai construir de outra maneira. Então, a gente, para a educação, isso é fundamental. Fundamental. É igual o jogo de futebol. Exatamente. Jogo de futebol, se você ouvir no rádio e assistir na televisão no rádio, você monta o cenário. Monta. Não é? É maravilhoso. Parece que você entende mais o jogo ouvindo no rádio do que assistindo na televisão, né? Exatamente. A gente vira o verdadeiro técnico, que é o brasileiro gosta de ser de futebol. É verdade, é verdade. No rádio, a gente se sente em casa e à vontade. Não é à toa que a transmissão esportiva de rádio, até hoje, ela é uma das mais fortes e a televisão nunca conseguiu, de certa forma, abafar. Nunca. Muita gente assiste até hoje o vídeo da TV com o áudio atribuído e o volume do rádio. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu também faço, confesso. É, não, sem dúvida. E na educação pode ser a mesma coisa, André. Desculpe, André, eu te interrompi, tem um deleizinho aqui. Olha que bacana esse comparativo que você está fazendo, né, com a educação com futebol. Pode ser a mesma coisa. É algo realmente muito interessante. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre isso. Sim, vamos lá. Eu vou falar sobre essa questão da educação. Eu posso colocar produtos educativos, pílulas informativas, comerciais, campanhas. Tudo isso eu posso fazer através do rádio. Por quê? O rádio não está mais fechado só na transmissão de broadcast. Que é broadcast o quê? Aquela transmissão natural. Eu pego o rádio do carro ou o rádio de casa e eu acompanho. Não. O rádio, ele foi um dos veículos que mais se beneficiou da internet. Todo mundo dizia, ah, o rádio vai acabar com a internet. Como disseram que ia acabar quando surgiu a televisão, depois agora com a internet. Pelo contrário, ele é o veículo que mais está crescendo. Por quê? Ele tem uma outra questão cognitiva também muito importante, André. Enquanto eu consumo rádio, eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu posso tomar banho consumindo rádio. Eu posso dirigir consumindo rádio. Eu posso cozinhar consumindo rádio. Dar uma corridinha. Eu posso ir descansando corridinha. Eu posso fazer tudo isso consumindo. Enquanto televisão, eu não consigo. O material escrito, mesmo que seja online, eu também não vou conseguir da mesma maneira. Então, ele se beneficia. Porque ele é um veículo em que ele pode ser consumido com outras atividades. Então, só isso aí ele já é imbatível. Fora que ele tem um peso muito pequeno para streaming. Então, é muito mais fácil eu baixar um áudio do que eu baixar um vídeo. Eu consigo acompanhá-lo de uma maneira muito melhor. Então, o rádio cresceu de uma maneira incrível agora nesse período de streaming. Eu tenho aí um outro tipo de rádio. Eu tenho ainda o tradicional. Lembrando, o Brasil ainda é o Brasil dos rincões. É o Brasil da Amazonas. Eu tenho um cara que está com a sua anteninha, com o bombril na ponta do rádio para pegar. E eu tenho a pessoa que está que nem eu. Aqui para ir aqui, através do celular, eu vou estar consumindo o meu rádio. E eu posso consumir com a programação que está ao vivo, como eu posso baixá-lo depois, como eu posso depois acompanhar on demand, como eu posso também consumir através de podcast. O que é podcast, André? Nada mais do que eu tirar um trechinho de um produto radiofônico e oferecê-lo por demanda. O podcast nada mais é do que o rádio. Eu, por exemplo, sou dos que defendem essa teoria. Não, com certeza. O nosso tema hoje é o rádio como ferramenta de educação. Então, o Luiz André Oliveira, que é jornalista, está mostrando para a gente realmente como essa tese é verdadeira. O rádio como ferramenta de educação. Se todo mundo pensasse assim, o rádio seria certamente ainda muito mais explorado e poderia beneficiar tanta e tanta gente, né, Luiz André? Certamente, poderia e pode. Eu acho que agora aí fica aí uma provocação, né, para os empresários da área. Legal. Está na área. Educação tem um bom espaço, tem um bom retorno para o rádio, para a televisão não sei se tanto, mas mesmo assim acho que tem também, mas para o rádio mais ainda, porque ele é um produto mais barato de ser produzido. Então, ele tem aí uma ferramenta, um espaço grande, você tem muitas ONGs que estão trabalhando, você tem produtos que podem ser vendidos, você tem séries que podem ser feitas, enfim. Tem todo mundo do áudio que você pode desenvolver. E fora que você pode enviar também materiais para as escolas. As escolas também estão precisando, né? Os professores também precisam. Você quer ver, André, que coisa melhor do que você aproveitar aí a tecnologia, né, e a mídia da moda, do que os grupos de WhatsApp para você passar a informação, em vez de você ficar passando só besteira. De vez em quando eu vou passar uma besteira, uma piadinha, a gente passa. Aquele não passa, né? Atira a primeira pedra daquele que não passa, uma besteirinha, né? Besteirinha do bem, digamos assim. Claro, lógico. Uma piadinha, alguma coisa. Você faz, sim. Agora, por que você não passa coisas também sociais, educativas? E isso o rádio pode fazer. Então, os grupos de WhatsApp, os áudios de WhatsApp não precisam ser só brincadeiras, né? Eu posso passar coisas que possam ajudar, estar contribuindo, os colegas, os professores, os filhos, os sobrinhos, né? Então, aí eu acho que é um bom momento. O grupo de WhatsApp também é uma maravilha para produtos de áudio aí que os produtores de rádio, os profissionais de rádio, podem e devem produzir também material para esse tipo de produto também, né? É, o papo está tão bom que o tempo voou. Eu te falei que é um perigo conversar com gente que gosta de rádio. É, conversar com jornalista é da lista, né? Jornalista com jornalista e não tem jeito. Mas a gente ainda tem um tempinho para você deixar o recado aí para o pessoal que está em casa, para você concluir, por favor. Luiz André. Olha, eu queria pedir, né? É quase uma solicitação mesmo, né? Vamos investir nos produtos radiofônicos, vamos investir em rádio. Olha, André, eu trabalhei, mesmo tempo que eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em televisão, trabalhei em internet, trabalhei aqui no Brasil, trabalhei fora. Mas o rádio é a minha grande paixão e eu acho que a gente tem um grande caminho. Então, peço, vamos ouvir rádio, vamos investir. Patrocinadores, vamos investir em patrocínio em rádio. Pessoas públicas, vamos investir nas rádios públicas. Todo mundo tem rádio pública, todos os municípios podem investir. Os estados também, o governo federal. Vamos fazer isso porque a gente consegue. É através, justamente, quando a gente fala em educação, não é só questão didática, não é aula. Eu não quero, necessariamente, dar uma aula de matemática, embora possa dar pelo rádio. Eu quero passar cidadania, eu quero passar conceitos. E a gente está tão precisado nesse momento no Brasil. Então, eu peço. Eu trabalho aqui também. Eu sou professor também universitário. Então, eu trabalho em uma instituição que é a Faixa, que é uma referência em comunicação aqui no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. Fala rapidinho da sua tese, Luiz André, por favor. Sim, a minha tese é a seguinte. Na Faculdade Getúlio Vargas, antes da gente encerrar. Foi no CPDOC, na verdade, de mestrado da Fundação Getúlio Vargas. Eu falei justamente da importância do rádio. Como é que o rádio surgiu, como é que ele foi usado. Como é que ele surgiu educativo e como é que ele foi usado politicamente para unir o Brasil. Na verdade, o Brasil, como o resto da América Espanhola, poderia ser dividido em vários países. Mas não. Eu acho que uma das unificações que fez com que o governo Vargas ficasse tanto tempo nas várias esferas, conforme ele teve, ficasse tanto tempo no poder e que fizesse a unificação nacional foi através do rádio. O samba não é o ritmo nacional à toa, foi o rádio que ajudou a construir. O futebol não é o esporte à toa, foi o rádio que ajudou a construir. O Brasil fala um português e a gente não teve, naquele período, que tinham colônias de outros lugares, porque o rádio ajudou a levar a nossa língua nacional, a língua portuguesa, para todo o país. Então, eu acho que se nós somos unificados hoje, se nós temos a comunicação, se o Brasil se conhece, é através do rádio. Porque você imagina, André, nos anos 20, quando o rádio surgiu, nos anos 30, nos anos 40, até os anos 70, quando a TV desenvolveu, que a gente não tinha nem em Bratel, as transmissões em rede foram intensificadas a partir dos anos 70, o Brasil não conhecia o Brasil. Era capaz de ter um brasileiro, André, do Amazonas, que nunca tivesse visto ou falado com gaúcho ou visto um sotaque gaúcho. Você imagina isso? Porque uma ligação telefônica, ela tinha que ser marcada com antecedência, às vezes de dois, três dias, e não conseguia se fazer. Sem dúvida. E era caríssimo. Um jornal para chegar impresso, da capital, que era o Rio de Janeiro, no restante do Brasil, não vou nem muito longe, não. Vamos lá, vamos lá, no Rio Grande do Sul. Levava-se dois, três dias para chegar, porque também não se tinham passagens aéreas, não se tinham viagens aéreas, era uma coisa muito cara. Então, o brasileiro se conheceu, nós criamos a unidade nacional, o conceito nacional, justamente através do rádio. Por isso, eu sou muito grato a ele. Ah, que legal, que bacana. Valeu, Luiz André, muito obrigado aí pela entrevista. Belo papo, hein? Foi bacana. André, eu queria aproveitar também aí, eu falo demais, mas eu queria dar os parabéns aí à TV Câmara, à programação de vocês. Obrigado. A gente sabe que a gente tem casas legislativas em todo o Brasil, com produtos e audiovisuais, mas que todas sigam um exemplo aí da TV Câmara de Campinas de investir, de valorizar a educação como um espaço da sociedade. Parabéns a vocês. É, inclusive, Luiz André, aqui na TV Câmara de Campinas, a gente tem esse quadro, né, que é o De Olho na Educação, que a gente está batendo um papo, que só fala sobre esse assunto, é um quadro exclusivo justamente para esse tema. Parabéns. Valeu, obrigado. Então, já sabe, né, pessoal, até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau, valeu.